Vem, 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 vem. Ah, por quê? Vamos, vamos, vamos. Vai tomar no ****, mano. Vai se ferrar. Não furou nada. Vai. Ó, vou avisar aqui. Senão eu ficar chegando forte e vou estar no meio dele. Demorou pra você? Vamo vai, então. Vai, então. Para, para, segura, 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 segura. Para, para, segura, segura. Vai, 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 vai. Não, não. Vai, mano. Goleço de novo aqui no Pacaíbu. Rapaziada, mano. Hoje começando mais um videozão para vocês. Aqui, mano, no canal do Lada Hornet. É o seguinte, rapaziada. Hoje a gente está jogando bola. Mano, está jogando futebolzinho aqui. Muito, muito top. E é o seguinte, mano. Hoje eu vou gravar, mano, uma das melhores trollagens de 2023. Por quê, velho? A gente começou com tudo, tá ligado? Vai, Bruno. Pro gol. Pro gol, Bruno. Pro gol. Nossa. Bruno, é o seguinte, vem cá. A gente vai gravar aquela trollagem, tá? Lá, tá? Aquela trollagem da briga. Demorou. A gente vai brigar. Você vai ser do time preto. Tem que time carentes. Demorou. É o seguinte, rapaziada. Eu combinei com o Bruno e com o Coronado pra gente fazer a maior trollagem de 2023. A gente vai simular uma briga real aqui no campo. Tá ligado? Tá todo mundo jogando. Gol. Uia. Tá todo mundo aqui jogando, tá ligado? E eu vou entrar no time vermelho. E o Bruno tá no time preto. Eu vou... O que que é isso? Eu vou dar um carrinho, mano, magnífico no Bruno, eu vou quebrar o Bruno, ele vai ficar bravo comigo. Vamos ver esse gol, vamos ver esse gol, ó, ó. Bolaço, pai, boa. Boa. Coronado. Demorou pra bater no C. Ô, Nils, seguinte, eu vou gravar um vídeo agora, que eu vou jogar, e eu preciso que você grava pra mim. Não importa o que aconteça, não pare de gravar. Demorou? Fechou. Valeu, pai. Rapaziada, então é isso, mano. Ô, falta quanto tempo? Olha. Olha, olha. O que é isso? Vai, vai. Ô, falta quanto tempo, parceiro? Fazer nóis. Você vai jogar no meu time? Volta. Quatro minutos. Quatro minutinhos? Quatro minutinhos, rapaziada, a gente vai entrar, vai, mano, refletar nesse futebol, se é que vocês me entendem. Aê. Ganhei. 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 Então vai, então. Só está? Então vai, então. Ó, pega o canto, pega o canto. Vai, time. Vai. Pega o canto. Caralho! Bruno! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai, Bruno! Caralho! Oh! De cada um em um, ó! Vem, 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 vem! Boa! 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 Foi mal o time! A bola escapou do pé! Aí escapou a bola! Foi sem querer! Calma! Calma! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vai! Quase que foi gol! Vem, vem! Desce um! Desce um! Desce um! Vem, bro! Vem, bro! Isso mesmo! Quebra ele! Quebra ele! Vai, mano! Pega a bola aí! Pega! 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 Vai! Na frente! Vai! Vai, Marcio! Vai, Marcio! Mano, tem três, Marcio! Tô cá, mano! Tem três! Deixa eu pegar o... Deixa eu pegar o Bruno! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Por quê? Ah! Tomar no Bruno! Vai se ferrar! Ei, ei, ei! Espera cobrar! Vai! Olha, mano! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! 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 Oh! Ui! Foi uma hora pra você, né? Vamos calar o ano! Vamos calar o ano! Vamos calar o ano! É só um jogo, pessoal! Vai! É nossa! É nossa! Vai no Felipe! Cobra lá! Ô, louco! É nossa! Bate no Felipe! Calma, pessoal! Vamos relaxar os nervos! Vai! 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 Chuta! 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 Tapou! Foi golaço! 1 a 0 pra nós! Vai! Boa! 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 Eu sou coleiro, pai! Não deixa o Bruno forgar, não! Deixa o Bruno forgar, não! Boa! Vou avisar aqui! Se não ficar chegando forte, eu vou dar no meio dele! Demorou pra você? Ô, louco! Se não ficar chegando forte, eu vou dar no meio dele! Parou esses dois, viu? Vamos lá, então! Vai, então! Vai, então! Uhul! 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 Vai! Vai, então! Rapazeta, ajuda aqui! Calma, 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 cara! Uhul! De coração! Para, para, para! Para, para! Segura, segura, segura! Vai, 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 vai Toma seu c**o, caralho, caralho Oh, para, caralho, calma, calma, caralho E aí, vão virar homem ou não vão? Vai com esse bagulho de moleque Mas você tava duro nele, mano, dá pra ver E agora, bro? Baterão nos outros, caralho Pra quem tentar desmaiar o menino, Marcio? Ele é um bosse, esse cara aí, vem cá aqui assim também Não, não, não Vem na mão, não, não Acabou, acabou É moleque, mano, é moleque Acabou, vamos embora Acabou, vamos embora Parou o jogo aí, demorou o fim Vem lá no Marcio, tem que bater ele no primeiro, hein Fala, cara, vambora Ó, parou o jogo Ah, moleque, cara Toca, toca, toca Ah, rapaziada Parabéns Os dois, os dois Eu vou pagar menos 5 minutos que eu perdi aqui 6-2, pra ser de Deus na vida do sempre Dequei uma água Pô, biscapou, tomou papo na cara, meu Ah, você tava longe, rapaz Valeu, mundo O Marcio também sabia, galera O Marcio sabia O Marcio te matava O Marcio também sabia Rapaziada Mano, o Marcio tentou de desmaiar, na verdade Tentou, tentou, fala Não, segurei só Filha da mãe Foi Ela combinou com o Marcio, mas ele bem forte Filha da puta, eu quase emmaio, hein Rapaziada Que vídeozão nervoso, mano Foi um dos dois Eu não sei nada Tem uma hora que eu levantei o passeio e o pé Viado, você caiu Viado, eu vi o seu uvo Eu falei, tá fofo O Bruno pegou, que eu pôr que bate nas pernas, Viado Ele me levantou nessa Foi lá em cima Ô Felipe, você não ia me defender não, carai Ué, eu tava defendendo quem tava batendo os outros Você tava batendo, viu Não, eu tava ganhando Ele ia bater em mim Não, tava separando o tempo mais Rapaziada do céu, que vídeozão, mano Cansou mais a briga do futebol Mano, tem um pessoal pra jogar ainda Eles tão jogando sinuca, tá ligado? Os caras com o chão Mano Os caras estão em choque Mano Cansou mais a treta do que o jogo, mano A baseada Ô Felipe, você é magrinho, mas você é forte, hein, mano Você me pegou por trás ali Fala ele Fala ele Ele pegou eu, mano Me soltava a nuca Ah, é melhor não, bó É, Gatinho, tá tão cansado que eu falei Ah, mano, fez brigar mal um pouquinho Vou seguir, viagem Mano, foi muito massa Porque eu cheguei no Bruno e fiquei Toma, toma, toma Toma, toma Fiquei pegando no... Aqui é o chão, aqui é o tom, hein Mas é que vocês estavam faz tempo Desde quando vocês estavam gravando Faz tempo tá fazendo isso Aham Eu vi lá, pé e passa Nem vou me envolver, mano Mano, de verdade Às vezes, rapaziada, no futebol Ainda mais tá, galera É que o Léo Ó, faz uma denuncia nesse vídeo aqui O Léo falou que me... Ó, todo mundo tá de prova Te dou a... Tô essa chuteira pra você Foi lá no meio do jogo Tomou de mim Vocês vão jogar descalço Viu? Ó, humildão aí, ó Aí, ó Fez um vídeo Me dando e me tomou Demorou? Ele jogou dois minutos com a chuteira E falou que não gostou O quê? Verdade Juro Só pra perder Aí, ó Só pra meter o troco Eu vou levar essa embora Essa aí é a minha Só pra ter troco Ó, Renato Ele falou pra me jogar com ela Pra me alaciar Porque não pede zim de moça da menina Faz Você quer? Gelinho Eu vou colocar água com gelo Pra alaciar ela Porque não cabe no pé do... Do rei Ficou apertado Rapaziada, mano Que vídeo massa Que trollagem nervosa Mano, valeu todo mundo pelo jogo Rapaziada Mano, que trollagem nervosa Que vídeo foda, tá ligado? Amei gravar esse vídeo Se vocês gostou dessa trollagem, mano Em 2023 veio com várias trollagem Bruno, de novo, mano Mano, é nóis Obrigado Desculpa Eu não te machquei não, né? Não, eu machquei Você pegou a louca dessa Aqui, lógico Eu ralei um pouquinho Olha lá Pô, o Boto que não tava sabendo de nada E veio se batendo aqui Você chutou forte no Boto Boto Pode vir! Pode vir que eu sou seu goleiro, mano! Tchau, Davi Norris Você? Uhum Ah, super lindo, Michel Não Rapaziada Eu vou deixando esse vídeozão por aqui Se você gostou Não se esqueça de deixar o like Se inscreva no canal Se vocês querem ver mais vídeos como esse E é isso, mano Se você quiser ver mais algum outro tipo de vídeo Aqui na quadra, mano, de futebol Toda semana a gente tá vindo E a gente pode fazer alguma coisa diferente, demorou? Valeu!